Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Chegamos com mais um boletim semanal. A reitoria da Uneb prorrogou a suspensão das atividades presenciais até o dia 20 de setembro. Mas você sabia que tem uma galera que está trabalhando presencialmente lá na universidade, né? Não sabia? Então corre lá no portal da Uneb que tem uma matéria explicando tudo sobre esses colaboradores e suas atividades. Nosso muito obrigado a todos e a cada um deles. A equipe da TV Uneb continua em home office e o trabalho não para. Me conte aí, Lorena, como é que estão as coisas em Senhor do Bonfim? Por aqui muito trabalho também, Lara. Ensino, pesquisa e extensão a todo vapor. Muitas atividades remotas sendo desenvolvidas. Lives sobre violência contra a mulher, a vivência do luto no período de pandemia, capacitação para docentes e técnicos administrativos e muito mais. E essa pesquisa da Uneb? Você já respondeu, Laila? Como estão as coisas aí em Juazeiro? Oi, Lorena. Oi, Lara. Tudo bem? Eu já respondi sim. E peço para quem está assistindo que fique atento ao boletim de hoje, porque nós ainda vamos falar melhor sobre esse formulário. E, minha gente, o campus de Juazeiro está cheio de atividades remotas. E para quem não conhece, o Núcleo de Juazeiro da TV Uneb tem programação durante toda a semana. Eu aconselho você a ir lá conferir, porque nós temos o programa Universidade em Ação, apresentando as atividades e projetos de universidades da região. Nós temos o Uneb Cultural, com depoimentos de artistas da região, falando sobre como tem sido fazer cultura em tempos de pandemia. E temos ainda o Giro Uneb, que é o nosso boletim semanal, entre diversas outras programações que a gente vai desenvolvendo ao longo de toda a semana. Então, vamos lá seguir a gente e conhecer melhor o nosso trabalho. Mas agora, vamos de boletim! No boletim semanal de hoje, você vai conferir. Uneb lançou pesquisa para ouvir a comunidade universitária e definir próximos passos sobre atividades durante a pandemia. Editora da Uneb abre inscrições para a seleção de revisores de linguística e design gráfico. Estão abertas as inscrições de trabalhos para o Seminário Internacional Interdisciplinar do Campus de Serrinha. Comitê lança programa para impulsionar carreira de mulheres negras. Na última quinta-feira, dia 20, a Universidade lançou a pesquisa Uneb 2020 Nóis por Nóis. O levantamento é destinado a todos os segmentos de todos os campos da Universidade e está sendo realizado de maneira online. O formulário está disponível no site www.pesquisa2020.neb.br até o dia 3 de setembro. A pesquisa busca, através das respostas de estudantes, professores, profissionais sincerizados e técnicos administrativos, construir políticas de ações afirmativas e assistência estudantil que representem as demandas de todos os segmentos da Universidade durante esse período de pandemia. Portanto, participem e vamos juntos construir o futuro de nosso Uneb. Se você ou conhece, alguma mulher negra com idade entre 20 e 28 anos que deseja se qualificar e ascender profissionalmente, então chega mais para ouvir essa notícia. O Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Salvador, está lançando o programa Impulsionar e Carreiras. A programação online gratuita acontece entre os dias 17 e 26 de setembro e o programa oferece conteúdos e ferramentas para auxiliar no planejamento da carreira dessas mulheres e conta com sessões de mentoria de acordo com a necessidade de cada participante. Para se inscrever, acesse o site que aparece aqui na tela. Oportunidade muito legal, né? Uma ação de combate à desigualdade no mercado de trabalho. Que tal submeter seu trabalho no primeiro WebSeminter Seminário Internacional Interdisciplinar Diálogos Interventivos da Uneb? Pois é, as inscrições estão abertas e vão até domingo, dia 30 de agosto, através do site que está aparecendo aqui na tela. O evento é uma realização do Mestrado Profissional em Intervenção Educativa e Social do Campus da Uneb em Serrinha e em parceria com os grupos de pesquisa EPODES, LEPESD e GPEGS. A programação do evento acontecerá pelo YouTube e pelo Microsoft Teams e inclui conferências, palestras, oficinas, minicursos, sarau, lançamento de livros e ainda você pode conferir o primeiro encontro de estudantes egressos de pós-graduação do território do CISAL. O evento acontecerá entre os dias 10 e 19 de setembro. Inscreva seu trabalho e participe! E a partir desta sexta-feira, dia 28, a editora da Uneb, a Edu Neb, vai abrir inscrições para selecionar revisores de linguística e de design gráfico. São cinco vagas disponíveis com bolsas para cada uma das modalidades e poderão participar servidores do quadro fixo ou temporários da Uneb, além de profissionais com contratos reda em exercício. É necessário ter diploma na área de letras para o cargo de revisor de linguística e nas áreas de design, design gráfico ou desenho técnico para a área de revisor de design gráfico. As inscrições estão abertas até o dia 4 de setembro e podem ser feitas pelo site www.seleção.neb.br.revisoraedoneb. Mais informações vocês encontram no portal www.neb.br.edoneb. Gente, a primeira vez que apresentei essa série especial de boletins ainda era abril de 2020. Lá se vão meses. É uma tristeza ver o nosso país bater recordes de vidas perdidas para esse vírus. Mas não podemos perder a esperança. Afinal, é acreditando que tudo pode melhorar, que continuamos trabalhando, pesquisando, estudando e mantendo essa universidade viva e pulsante. Obrigada, TV Uneb, por esses encontros. E que venham outros. Pois é, Lorena. Hoje é minha primeira vez por aqui no Boletim. Espero voltar. E o tempo está passando muito rápido. Hoje nós já estamos completando 5 meses de trabalho remoto. E tem sido, sim, uma luta diária em tempos difíceis. Mas a gente vem seguindo firme. Fazendo da Uneb um local de esperançar. De a gente praticar esse bem. Eu espero que fique todo mundo bem. Vamos torcer por tempos melhores. E até a próxima. Vamos esperançando. Pois é. Seguemos todos esperançando. E chegamos ao final de mais um Boletim Semanal. Obrigada, Laila, Lorena, por estarem aqui com a gente. E você que nos assiste, já sabe. Toda semana tem boletim. Manda seu alô nas nossas redes sociais. Até a próxima. E aí Obrigado.